Quando tudo tiver fim, você vai estar com o cara Um homem sem carinho, será sempre um espinho Dentro do meu coração Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou o que você sempre sonhou Mas vou ver onde está, seu amor todo pra mim Boa Ana Júlia 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 Obrigado.